E music Você chamou muita atenção Beleza que não deu outra opção Sensualizou esse corpão Mostrou que contigo não é mole não Em Kazanga, Uabalika O sonho se ensalava Uabalika Em Kazanga, Uabalika O sonho se ensalava Uabalika Gostar e gostar e gostar e gostar com você E lutar e ser um lado Hoje eu quero ficar com você Rebola, 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 meu bem Hoje eu quero dançar com você Toda noite até o amanhecer Tudo parou quando você chegou Com teu olhar me empenotizou O seu xingar me põe no mundo No mundo voo No mundo voo Yeah I Kazanga, Uabalika Uza nisse se ensalava Uabalika I Kazanga, Uabalika Uza nisse se ensalava Uabalika Gostar e gostar e gostar e gostar e gostar com você E lutar e ser um lado Hoje eu quero ficar com você Rebola, 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 meu bem Hoje eu quero dançar com você E lutar e gostar e gostar e gostar e gostar e gostar com você E lutar e ser um lado Hoje eu quero ficar com você Rebola, 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 meu bem Hoje eu quero dançar com você Toda noite até o amanhecer